Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Para não se aproximar de ninguém Por medo de se machucar Não parece muito animada Eu gostaria de vê-la casada Não se apega a ninguém para não sofrer Eu sei que estivesse mais interessada em outro homem A Adele me parecia um homem bem palatável Você adora me deixar assim, não é? É segura de si por causa do poder que ela tem sobre as pessoas O que veio fazer no meu aposento? É que vim visitar a minha irmã Samira Vem me embajular. Muitas mulheres vão se identificar com ela, por mais difícil que seja admitir. A nossa fidelidade ao Deus de Israel. Elias é o único que a desafia. Sua fidelidade tem que ser ao rei de Israel e a sua futura rainha. É por isso que ela é obcecada por ele. Terça, dia 23, 8h45 da noite. Estreia Jezabel, a mais nova superprodução bíblica da Record TV.